Na guerra, naquela forte metralha, Na engarniçada batalha muitos homens vão comprando. É nessa mesma guerra, bem longe de sua terra, Que o pracinho está lutando. E no campo de perigo, não temia o inimigo, O pracinho avançando. Ao passar numa trincheira, uma bala certeira Atinge o pobre pracinho. E caído no capim, compreende que é seu fim, Lembra de sua manzinha. Com fervor e muita fé, num pedaço de papel, Foi escrevendo essas linhas. As cartas que até agora, que eu escrevi pra senhora, Levou somente alegria, ao lhe escrever que beleza. Não pensava que a tristeza, lembra quase um certo dia, Mas seja só minha sorte, Eu vim me encontrar com a morte, Não tenho mais serventia. Sem manzinha estou deitado, Por uma bala barata. Eu sei que me vou agora, Mas com meu amor profundo, Não quero ir pro outro mundo, Sem despedir da senhora. Vai meu último abraço, Por causar meu balaço, Neste mundo eu vou embora. Minha mão está tremer, Não posso mais escrever, Adeus minha mãe querida, Aqui será o meu enteiro, Perdoar todos meus erros, Seu amado rei da vida. Os meus colegas me chamam, Minhas lágrimas derramam, É a minha despedida. Vejo um caminho tão lindo, Os randos estão me seguindo, Eu vejo o raiar na aurora, Vejo o mar no viúvel, Estou chegando no céu, Aqui no reino da glória. Pedirei neste segundo, Um lugar pras mães do mundo, Pronto vou.